Você, dormi comigo. Na minha casa. Não, não na sua casa. No quarto do Léo, aqui. Essa é a melhor parte do mundo. Assiste um filme e comer um lanche. Olha esse lanche aqui que eu acabei de pedir. Sério, que isso? Olha que delícia. Mas enfim, vou comer agora que eu tô morrendo, morrendo de fome. Isso é uma coisa muito lógica, né? Então agora eu vou comer esse lanche aqui. Eu tô com água na boca. Quem é? Amor, quem é que tá batendo na porta essas horas? Ai, tudo que eu queria. Não, sinceramente, tudo que eu queria era comer o meu lanche. Era só isso que eu queria. Tá. Quem é que tá batendo na porta? Será que meu irmão voltou de viagem? Ai, meu Deus. Quem é? O que você tá fazendo aqui, menino? O que você tá fazendo aqui? Uai, eu não te vei. Como assim você vem me ver? Tipo assim, do nada? Sim, uai. Eu não sabia onde você tava. Você assumiu da minha casa. Você tava dormindo lá. E daí eu... É, você tá me julgando pelo desenho que eu tô achando? Não. É que você olhou pra lá, tipo assim, com um olhar de julgamento. Tá mesmo? Tá. Esse aqui é o quarto do seu irmão? Aham, muito bonito, né? Não, esse quarto... Ele não tá aqui não, né? O meu irmão? É. Não, eu pensava que era o meu irmão que tava batendo na porta, só que ele tá viajando, entendeu? Ah, entendi. Aí outra coisa, a minha mãe está fazendo a competição do Renato. Tipo, ganha um carro, essas coisas, sabe? Sério? Que caminhão que é, sabe? Eu acho que é uma BMZ4. Legal, né? Enfim, já que você tá aqui, vamos mostrar isso daqui. Mano, meu irmão, ele é tipo assim... Olha isso aqui. Mano, é muito top, né? Nossa, quanto tênis. É tipo assim, caramba, quanto tênis. É, sem saber que eu tô aqui, ele me mata, né? Na verdade, ele não vai te matar porque ele não te conhece, mas espera que um dia ele te conhece da melhor forma possível. Não seja por esse vídeo, né? Ah, enfim. O que você tá fazendo aqui? O que você falou mesmo que você veio me ver? Eu queria saber quando você ia dormir, porque você tá sem casa, e daí eu vi que você postou um vídeo lá que você não sabe... Tá tudo vazio a sua casa, e a gente tava na chácara, e você foi embora. Ele sumiu. É, questão daquela chácara, eu nem quero falar com você sobre, né? Por quê? Vai lá lá, e fica, né, Henrique? Não faz de sonso, não. Eu não tenho culpa. Se eu sou bonito, se as pessoas estão em cima de mim... Ah, cala a boca. Tá bom, Henrique. Tá, mas a gente vai pra nossa casa, né? Porque a gente não vai ficar aqui, né? Oi? Porque é pra minha casa, né? Porque eu não vou dormir no quarto do seu irmão, sendo que ele nem me conhece, e... Ele tá viajando, e a gente não contou isso pra ele, e nós vamos pra minha casa, né? É... Calma. Eu tive uma ideia muito, muito boa. Não, vem aqui, vem aqui, que é aqui, vem. Não, a minha ideia é muito, muito boa. Por que você não tá puxando pra cá, porque você não pode falar ali? É, porque aqui é mais secreto, né? É um lugar mais romântico, a dizer assim. Ah, você não guarda a roupa do seu irmão. É, então, mas... Tá, o que eu pensei é o seguinte. Você dormi comigo. Na minha casa. Não, não na sua casa. No quarto do Léo, aqui. Não, 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 não. Não, olha, imagina dormir aqui. Não, calma, eu vou te mostrar uma coisa, eu vou te mostrar uma coisa. Imagina a gente dormindo aqui. Tá, legal, o quarto do irmão é foda pra caralho, eu gostei, tem várias decorações, mas... Não. Henrique, para. Imagina amanhã, seu irmão chega e tá eu e você na cama dele. É, a gente ia pensar nisso, mas a gente não pode pensar negativamente. Eu tenho impressão, uma roupa minha, pra dormir. Uau, vou botar uma calcinha sua. Uma calcinha, sutiã. Isso. Vai ficar lindo. Eu acho que você ia gostar. Minhas roupas estão todas aqui dentro, porque eu fiz uma malinha pra vir dormir aqui. E cadê o resto das suas roupas? Tá na casa? Tá, se aceita ou não aceita, não muda de assunto. Vai, por favor. Cara, eu sou porque eu gosto muito de você. Por favor. O que eu tô fazendo? Tá bom. Você aceita? Eu sei. Que legal. Você aceita mesmo dormir comigo? Eu aceito. A culpa, vocês vão perguntar, a culpa é sua. Tá. Ele não vai saber. Ah, e ele chega quando, você sabe? Vocês aí, celestes. Você sabe quando ele chega? Não faço ideia. Enfim, vamos dormir, você vai dormir de bota, de calça jeans, porque, gente, ele faz agronomia e ele é água. Então, ó, sempre vai estar com a sua roupa. Sim. Dorme de cueca. Ah, tá. Não tô preparada pra isso, não. Enfim. O que que você tá achando do filme? Esse filme é muito forte. Bom, é bem a sua cara, né? Criança. Como que eu gostei. Ah, tá, identique, que susto, né? Por que que ele come para tudo isso? É porque ele é um bicho. Eu não sei. Tá, e você pediu o lance só pra você e não pediu pra mim? É que eu não sabia que você ia vir pra cá, né? Não entendi. Primeiramente. Na verdade, como que você entrou aqui? É... Sabe, o muro? Puta que... Você pulou o muro? Aham. Henrique. Aí, na hora que eu pulei o muro, eu dei de cara com um monte de carros muito legais. Em motos. Ah, tá, entendi. E daí tinha uma cachorra. Hum, entendi. E eu acho que ela gostou muito de mim. Entendi. E daí eu fui batendo na porta dos quartos. Aí teve um que me atendeu ali, que eu acho que era o meu do Renato, não sei. Por quê? E daí eu vim aqui nos quartos, que eu vi uns... Tem dois negócios aqui. Léo, que tá escrito no nome dele. Isso, batendo na porta. Ah, sim, entendi. Brincadeira, você foi pela porca mesmo. Ah, que susto, Henrique. Pelo amor de Deus. Tá. E vamos dormir? Eu não sei, acho que... É tudo só. Tinha gente lá embaixo, daí eu batendo na porta, eles entraram pra mim. Eu falei, queria vim te ver. Ah, tá. Eu quero... Eu quero ir dormir, eu quero ir trocar de roupa. Vamos trocar de roupa. Só eu, meus filhos, vim essas horas atrás de você, não é, Letícia? Quê? Só eu mesmo pra vir essas horas atrás de você. Duas horas da manhã. Eu não tenho culpa disso. Não? Não. Tá, e você vai dormir com essa roupa? Não, eu vou trocar de roupa, Henrique. Eu trouxe uma roupa da... Enfim, tá tudo certo pra mim. E pra você? Que ideia. Ai, meu Deus, é que... Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Um pior que o outro. Vai, leva aí um. Por que é um pior que o outro? Olha, por que eu te levei pra lá e você me... Aham, tá. E você vai me levar pra cá. É o nosso romance de novo? Você tem muita roupa? Ah, não. Você não vai fazer isso que eu tô pensando, né? Ué, você não quer que eu durme aqui com você? Tá, tá. Ele não vai descobrir mesmo? Tá, ele não vai descobrir. Muita roupa que ele nem deve usar. Vamos ver. Nem essa calça que eu gostei. Tá. É de mulher, tá? É de mulher, não? É dele? Tá, tá. Vamos tentar achar um short pra você dormir. Tá bom? Ai, aqui, achei um. Aqui. Pode ser, sim? Ah, não, né? Cabe dois riminhos aqui. Tá somando armão de gordo? Não, ele é maior que eu. Cabe dois. Tá, vamos achar outro. Esse aqui, ele é bom. Ele prende. Vamos ver. Enfim, você vai dormir só com short porque eu quero ver se eu... Na verdade, é porque realmente não tem... Pode colocar. É porque realmente... Pode colocar. Eu vou fechar aqui. Enfim, eu vou fechar aqui. Tá, peraí? Não, peraí. Não, peraí. O que você tá fazendo aí? Dá licença? Dá licença? Desculpa. Menina, aqui pra você, ó. Você é uma mulher já. Respeita eu. Enfim, eu vou dormir aqui. Ai. Ai, vou aumentar mais esse volume dele. Ó. Aumentar um pouquinho o filme. Caramba. Gostou? Que isso? Ó o look. Ah. Eu já coloquei minha roupinha, já coloquei minha roupinha minha. Ah, tá. Essa câmera é sua? Henrique. Não, não entende. Não, comente. Tá frio, né? Tá um pouquinho. Tem que abraçar aqui, né? Uhum. Eu já assisti um filminho. E você vai comer só hoje? Eu tô com fome. Eu acho que eu vou comer agora, na verdade. Você vai ver que tá muito necessário, né? Ai, tá bom. Enfim, vamos dormir. Mano. Cara, isso não aconteceu, eu sabia? Tipo. Procura se você tá fazendo. Eu tô aceitando isso porque é... Porque você é doida. Não. Eu sou doida? É. Olha onde a gente tá. Você também tá doida onde a gente tá. O que a gente tá fazendo. É, a gente tá aqui no quarto do meu irmão. E você sabe que ele é louco, né? Eu acho que ele tem um charme de rasgar caminhas dos outros. Então, ó. Não, mas quando ele senta tudo cara. Então vai. Não, eu tenho... Eu vou comprar mais de 20 reais pra ele rasgar, então... Perfeito. Enfim. Vamos achar que o seu refeiro funciona. Mas eu vou comer meu lanche. E vou dormir. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.